Bom dia, bom dia, bom dia, Ebony, seu menino manquinho, é branquinho, você vai se transformar, você tá com esse caudaloso aí, eu tô sentindo que você tá mais perto, tô sentindo que você tá próximo, não tô me lembrando de ter visto o Ebony tão próximo assim. É, tô ficando pretinho, tá virando esfera, eu tô, tá virando esfera. Ah, e quando vira esfera fica mais slowly, é, vira, vira, slowly. Descione my eyes, ai que nocio. So light, you plasma, so light, and you light now, I'm not sure I can see you because this side of my eyes. Are you so next to me? I hope you, my friend, I think so. Do you have good plasma, baby? Do you have good plasma, baby? É um espetáculo. E as curicaca, olha aqui, ó, egípcias, ibis. Uau, a curicaca. Curicaca urubu, minha tia. Curicaca urubu, minha tia. Urubu, minha tia. Um drone. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau.